Olá, meus amigos! Salve Maria Imaculada! O anticatolicismo está à solta no Canadá. Nossos lugares sagrados estão sendo queimados e depredados por bandidos. Antes de começar o assunto, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para receber a notificação de vídeo novo e faça parte do nosso grupo do Telegram, o link está abaixo na descrição. Dez igrejas foram queimadas nos últimos dias no Canadá. Dez igrejas queimadas. Isso tudo ainda por causa do assunto daqueles túmulos de crianças indígenas que foram descobertos, que nós já falamos aqui que existe inclusive um ruído midiático a respeito desse assunto e que nós devemos separar a questão do ruído midiático dos fatos reais. No caso, a Santa Igreja Católica está fazendo uma investigação, já se pronunciou a respeito da investigação e pediu, no caso, para que as autoridades colaborem também. A Santa Igreja Católica, no caso, está fazendo a sua parte a respeito disso. Porém, nós temos também a questão do ruído midiático em volta disso. As calúnias, as desinformações, as mentiras. Menudas mentiras neste assunto estão sendo proliferadas. Mas, mirem que a mídia está inflando desinformações de montão, aos quatro cantos. Até aqui no Brasil, nós estamos ligando muitas vezes algum vídeo ou algo que venha da mídia, etc. E você, no caso, está vendo a quantidade de desinformações a respeito desse assunto no Canadá. E, no caso, existe um grupo bastante complicado, bastante tóxico, anticatólico dentro da sociedade, que, ao ver notícias deste tipo, este tipo de assunto sendo levado a quatro cantos, com mentiras de montão, inclusive, eles vão sendo alimentados com este discurso, com esta, no caso, desinformação. E vai se criando um ódio contra a Igreja Católica, esse grupo que já tem uma tendência à violência, ao próprio anarquismo. Que querem a ideia do caos. Venga, a ideia do caos. Quantas vezes aqui nós já falamos desses grupos? Grupos anticatólicos, anarquistas, organizados, e saem por aí destruindo igrejas. Já meteram fogo em muitos locais lá no Canadá, violaram igrejas, depredaram. Ao mesmo tipo de grupo que, no caso, exerceu vandalismo contra imagens de santos em locais públicos, as imagens sagradas dos católicos foram vandalizadas. Esse mesmo tipo de chusma. Esse mesmo tipo de gente. Menudo os terroristas. É o que são. Querem colocar o terrorismo no meio dos católicos, no meio da sociedade canadense. Enfim. A ver, temos aqui uma trilha de ataques organizados. As autoridades, inclusive, necessitam investigar isso. E não foram um ou dois ataques separados em uma região ou outra do país. O Canadá é um país extenso. Não. Não. Foram dezenas de locais e cerca de dez igrejas queimadas. Madre mia. Não foi um caso. São ataques organizados aí. Precisa chegar a quem está mandando. Quem está com isso até o pescoço. Precisa chegar a esse tipo de gente. Só vimos esses ataques em dois sítios diferentes. Em dois países. Eu costumo até aqui comentar. Aqui na América Latina, na América do Sul, no Chile. Com as ondas e violência que ganharam as ruas. A destruição de dezenas e dezenas de igrejas. Colocaram fogo em igrejas. Não se tem investigação. Não se tem punição. Não se tem nada. Destruição da propriedade privada também. Da propriedade pública. A destruição. O caos. A geração do caos. Da anarquia. É. E lá na Europa também. Com o anticatolicismo na França. Tivemos semanas que 14 templos sagrados. Os católicos foram queimados na França. 14. No Chile tivemos semanas que foram mais de 20 locais. E hoje a França, inclusive, até dentro da questão da observação do anticatolicismo na Europa. Tem até um instituto em Viena que faz essas observações. É o país mais hostil ao catolicismo na Europa Ocidental. Tantos casos assim, inclusive, chamou a atenção. Isso aí pegou as pessoas pelo cabelo, para dizer a verdade. A ver, no Canadá, todas as autoridades do país condenaram os ataques terroristas que fizeram contra as igrejas. Condenaram. Condenaram todas as autoridades. Condenaram. E prometeram buscar os culpados. Prometeram. Pois quem coloca fogo em igreja faz ataque terrorista. É terrorismo. Isso daí não existe outra palavra. É para colocar terror nas pessoas. Fazendo atos criminosos, inflados pelo ódio, inflados pela raiva, pela calúnia baixa, perversa e vil contra a igreja. A ver, esperamos que essas pessoas que estão queimando os templos católicos sejam punidas. Sejam punidas. Que as autoridades façam seu trabalho. Cheguem aos culpados. E não deixem esses bandidos colocarem medo, colocarem terror nos católicos. E que protejam os nossos lugares sagrados no Canadá. É o mínimo. O medo não pode dominar os católicos. Destruir a tranquilidade dos católicos no Canadá. Que eles possam dormir tranquilamente, tranquilo, com calma. Não podemos jamais ser reféns do medo. É isso que essa gente quer colocar. Quer o caos. Quer a destruição. Essa que é a questão aqui. Inclusive em locais assim tranquilos. Eles foram lá e colocaram fogo. Em sítios tranquilos. Então, vale aqui os católicos que moram no Canadá. Tem alguns católicos que nos assistem. Brasileiros que moram no Canadá, etc. Cobrem das autoridades isso. Tem que se investigar esse assunto a fundo. E achar quem é o culpado. Porque isso daí são ataques organizados. São ataques organizados? Não são ataques separados? Geralmente esses ataques contra a igreja católica. Que acontece assim em seguida. Em efeito cascata. Tivemos a França. No Chile. Etc. São ataques organizados. Parte de uma fonte. Parte de um grupo. De uma célula. De outras células. Vale. Venga. Que seja. Queremos a investigação disso tudo, tio. Queremos a investigação. Então, que seja responsabilizado essas pessoas. Vai. Que seja responsabilizado. Os católicos precisam ter tranquilidade. E não é por aí que se vai se resolver as questões. E não é por aí também ignorando isso, ignorando esses ataques, que vai se resolver as coisas. No Chile tentaram ignorar esses ataques. As autoridades ignoraram. E vejam o que aconteceu. Esses ataques se multiplicaram. Não chegaram aos culpados da primeira onda de ataques. E daí foram tendo outras ondas de ataques em outros sítios lá no Chile. Em Santiago. Em Valparaíso. Em tantos outros locais. O norte. O Chile. Enfim. E na França também. Na França ninguém faz nada. Praticamente. Então, agora que vão começar a reconstruir Notre Dame. Olha quanto tempo. Inclusive eu vou gravar um vídeo para falar sobre esse assunto. O menudo assunto, inclusive, é que nós devemos tratar por aqui. Devemos colocar aqui. Então, tá bom pessoal. Um forte abraço. Rezemos bastante. Salve Maria Imaculada. Viva Cristo Rei. Tá bom? E vamos, no caso, rezar para que achem os culpados disso. Tá bom? Abraço. Até breve.